Fala aí pessoal, beleza? Ômega na área trazendo mais um vídeo pra vocês e vem comigo que hoje eu tenho uma só informação a respeito do Inazleven Victory Road. Galera, tem nova plataforma confirmada que vai receber o nosso tão aguardado game Inazleven Victory Road. Eu tô meio que atropelando as informações que vieram dentro do PV4, porque essa informação não veio dentro do PV4. Essa informação veio através dos embaixadores da Level 5, né, que vazaram essa informação depois da reunião que eles tiveram lá com a Kiruhino. Mas a Level 5 já admitiu através do Twitter, já atualizou até o site oficial do jogo, beleza? Então, vamos lá galera, pra notícia. Inazleven Victory Road estará disponível para ser jogado no computador, no PC, na Steam, é isso aí. Inazleven Victory Road virá para os computadores através da Steam. É galera, pode comemorar aí PC Gamers. Não será necessário emulador pra jogar em um computador, igual a gente faz com os Strikers de Nintendo Wii, a saga aí de Nintendo DS, 3DS. Muita gente joga através dos emuladores, inclusive eu, eu admito, nunca tive um Nintendo Wii e joguei muito em Inazleven Strikers na minha vida até hoje. Então, assim, não precisaremos mais de emulador, assim, e também o emulador às vezes dá muito problema, é bugado, né, não pega em alguns computadores, aí tem que baixar algumas coisas do Windows. Não precisaremos disso para jogar em Inazleven Victory Road no computador. Então, pode comemorar galera, vai estar disponível pra baixar na Steam, né, que é uma plataforma aí que fornece jogos para computador. Claro, será pago, não vai ser de graça, mas tranquilo, né, pessoal, tranquilo. A Steam, ela fornece aí um bom serviço, também vamos ajudar aí a level 5, né, vamos evitar baixar de forma pirateada. Eu sei que o dedo coça, mas vamos tentar ajudar aí o Akiro Hino a arrecadar com esse jogo pra mostrar que é um sucesso, certo, pessoal? A gente quer que Inazleven seja um sucesso, que Victory Road seja um sucesso, então vamos comprar o jogo na Steam de forma legal, vamos ajudar aí, comunidade. Bom, essa é a informação do vídeo de hoje, pessoal. Eu atropelei as informações do PV4 pra dizer que Inazleven Victory Road está confirmado também pra PC. Então, agora temos Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch, PC e uma versão diferente, né, assim, reduzida para Android e iOS. Lembrou, pessoal? Só felicidade e mais uma plataforma pro nosso Victory Road. Comenta aí nos campos comentários quem vai escolher a plataforma PC pra jogar o Victory Road. Eu quero saber aí desses PC gamers quem vai jogar o Inazleven Victory Road no PC. Lembrando que com o Crossplay, relaxa, vai dar pra jogar contra o pessoal aí que joga nos consoles, tá? Então fica tranquilo, pessoal do PC. Like no vídeo pela informação top. Se inscreveu no canal caso não seja inscrito. Me siga lá no Instagram, o BaomegaRafael. E é isso, pessoal. Um abraço, até mais. Eu fui!